Essa é a Cidade de Deus em Picos, Piauí. É a região mais carente do município. Picos, Piauí, Comunidade Cidade de Deus. É a região mais carente do município de Picos, onde o GGLOS, que é a nossa instituição, executa as ações de inclusão social das mulheres e de enfrentamento à violência.